Os trabalhadores das escolas e da saúde vão ficar de fora na valorização das carreiras. As escolas ameaçam não abrir, sem auxiliares, e o serviço de socorro pode entrar em rotura. Há algumas classes como professores, funcionários judiciais e forças de segurança já chegaram a acordo com o governo de Montenegro em relação à valorização das carreiras. No entanto, continua a haver greves e manifestações que perturbam o funcionamento de escolas, hospitais e centros de saúde. Os estabelecimentos de ensino não têm capacidade de abrir sem auxiliares de educação e deixa de ser possível realizar análises clínicas e alguns tratamentos se não houver técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. O mais recente Acordo Plurianual para a Valorização da Administração Pública 2025-2028 prevê um aumento de 56,58 euros para quem ganha 2.620 euros e 23 cêntimos mensais brutos e de 2,15% para quem tem vencimentos superiores. Todas as carreiras vão sair beneficiadas com as subidas remuneratórias, mas algumas classes sentem-se pouco reconhecidas e reivindicam valorizações extraordinárias à semelhança das aprovadas para docentes, polícias, militares, enfermeiros ou até médicos. O salário de entrada de um técnico do INEM começa nos 922,47 euros brutos mensais, um salário equivalente ao dos assistentes técnicos das carreiras gerais. Segundo o ECO Online, o dirigente sindical entregou ao Ministério uma proposta que refere uma fixação de base remuneratória acima dos 1.400 euros mensais brutos, ou seja, um aumento mínimo de 516,15 euros. Já os técnicos de diagnóstica e terapêutica querem uma valorização idêntica à dos enfermeiros e esperam que o Ministério inicie as negociações até ao final do mês. Luís de Upom admite novas formas de luta, incluindo manifestações e greves. O dirigente sindical revela que, apesar da carreira ter sido revista em 2022, que a tabela está desatualizada com a do técnico superior da carreira geral e com a de enfermeiro. Atualmente, o salário de entrada de um técnico superior de diagnóstico começa nos 1.333,35 euros, enquanto que o ordenado mínimo de um técnico superior da carreira geral arranca nos 1.385,99 euros. Em relação ao pessoal não docente, a Federação Sindical exige que sejam criadas carreiras especiais com melhores salários para os assistentes operacionais que passariam auxiliares de ação educativa e para os assistentes técnicos que iriam integrar a carreira de assistente administrativo de administração escolar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.